Manhãs frias, tardes mais quentes, essa grande variação de temperatura traz um grande desafio. Manter a imunidade alta para prevenir doenças. A repórter Flávia Torres traz algumas dicas para garantir a saúde nessa época do ano. Com a chegada do outono, é importante cuidar da imunidade. A mudança de temperatura normalmente aumenta as doenças respiratórias. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o doutor Alcides, que é diretor do Centro de Epidemiologia. Doutor, o que podemos fazer para aumentar a imunidade? No momento em que as doenças do outono surgem, é importante que as pessoas tomem alguns cuidados. Nós sabemos que há uma variação da temperatura, da umidade do ar, favorecendo a várias doenças. As principais delas são as doenças respiratórias. E para que se aumente a imunidade, é importante que as pessoas façam uma boa hidratação, tomem bastante líquido, façam alimentação regular, com horário periódico, não fiquem sem comer, comam regularmente e, ao mesmo tempo, façam atividade física, tenham um bom sono, favorecendo o cuidado com o nosso próprio corpo. É a melhor forma de prevenir as doenças respiratórias. Neste momento, a gente observa que poderão surgir a gripe, os resfriados, infecção de ouvido, de garganta e as pessoas deverão evitá-las, seja com vacina para algumas doenças, como a gripe, o cuidado com o ambiente, como, por exemplo, o arejamento, abrir as janelas, limpar bem as mãos. Cuidados que nós aprendemos com a COVID deverão continuar sendo utilizados. Doutor, pessoas com doenças respiratórias estão mais vulneradas? Sim. Aquelas pessoas que têm uma doença crônica, que têm doença respiratória, estão mais sujeitas ao comprometimento e agravamento de qualquer quadro infeccioso, levando ao internamento e morte. Então, se a pessoa tem diabetes, hipertensão, obesidade, fatores em que possam piorar uma doença respiratória, é importante que tenham cuidado a mais. Não deixe de tratar a doença de origem, seu diabetes tome seu remédio, se a pressão também e tenham um bom hábito de vida, vida saudável. Doutor, quais são os alimentos essenciais para esse período? É importante. As frutas cítricas, né? Laranja, tangerina, as frutas frescas em geral, né? Legumes e verduras, porque isso são substâncias que protegem o nosso organismo, os cereais e uma boa, sempre uma boa hidratação, muito líquido neste período. Muito obrigada pelas informações. Fique atento com a mudança de clima nesse período para cuidar da sua imunidade. De Curitiba, Flávia Torres. Fique atento com a mudança de clima nesse período para cuidar da sua imunidade.